Alô, Fernando Velchel mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje para fazer um convite, o nosso amigo Will Araújo do canal Cacará Garagem organizou a feira de robismo em Vitória da Conquista na Bahia. Vai ser no dia 9 de novembro, sem ser esse sábado agora o outro, e você não pode deixar de ir. Vai ter um monte de coisa ligada a robismo, a marcenaria, um monte de gente bacana, youtubers de monte, você vai poder conhecer, interagir com o pessoal. E o ingresso custa R$ 105,00 e dá direito a um monte de coisa. Almoço, camiseta, kit de EPI, uma festa. Então você não pode deixar de estar lá. Infelizmente nós não vamos poder ir porque nós já tínhamos compromisso inadiável, porque se não tivesse, a gente estaria lá para estar com o nosso pessoal. Então, vamos juntos? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho